Bom dia, nação vinegra, nação de bem. Nós não poderíamos deixar passar em colume. Eu não vou falar nota, vou falar texto. Aquele texto divulgado no dia de ontem, por Robson de Castro e a sua trupe, no top-ante do Ceará Esporte Clube. Meus amigos, aquele texto só comprova o déspota, o ditador, completamente desconectado da realidade que o Robson e essa quadrilha que se apoderou do clube, eles são. Primeiramente que ninguém acredita mais nessa turma. E se nós não soubéssemos, se a nação vinegra não tivesse consciência de todas as falcatruas que tomou conta do Ceará Esporte Clube, se nós não soubéssemos de todas essas falcatruas, muita gente estaria acreditando naquele velho vídeo que o Robson fazia tudo isso só por amor. Era só amor. E hoje nós já sabemos o nível da falcatrua que tomou conta do Ceará Esporte Clube. Se nós não soubéssemos de todas as falcatruas que permeiam o clube hoje, a gente diria que essa gente teria só um problema de esquizofrenia, só viveria num mundo paralelo. E não é, nós sabemos hoje o nível de falcatrua. E a gente não pode nem dizer, largue o osso, não tem mais osso não, é só tutano. É um restinho do tutano, mas o tutano ainda está alimentando essa gente. Essa gente é covarde. Essa gente é sacana. Essa gente simplesmente maltratou uma nação inteira, mais de 3 milhões de pessoas. E quando eu falo essa gente, eu estou falando de Robson, João Paulo, Medina, Veridiano, Pinheiro, Lavô. Essa turma que se apoderou do clube. E ninguém, ninguém da Tção da Salve Negra acredita mais nessa cambada. Eu vou dizer qual vai ser o pirulito para vocês. Ele vai trazer 3 ou 4 jogadores. Vai tentar, na tora, na base da falcatrua, ganhar um campeonato cearense. Para a torcida tentar se aproximar para ganhar dinheiro de novo com a torcida. Só que ninguém acredita mais. E aí, esses conselheiros que estão com emprego no governo do estado, que estão participando de citações milionárias. Porque filho de conselheiro do Ceará, o cara, como eu disse, chegou no Ceará, não foi nem puxando a cachorrinha, ele comeu a cachorrinha no meio do caminho. Hoje ele participa de licitações milionárias, governo do estado de 20 milhões, de 30 milhões. Vamos fazer o cruzamento de informações aí dos conselheiros? Façamos aí o cruzamento de informações, para vocês terem noção, conselheiro e filho de conselheiro, que não trabalhava nem com obra. Hoje fatura 30 milhões só numa licitação do governo do estado. Aí vocês acham que essa turma vai largar esse osso, ou esse restinho desse tutano fácil? Vai não. E procurem ver a transação dos atletas. A transação do Yuri Castilho, eles apareceram com a notícia e se preparem. Que tinha sido um milhão de reais. Né? Foi não, meus amigos? Foi não. A transação do Yuri Castilho foi de mais de 10 milhões de reais. A matéria jornalística, simplesmente eles jogaram para a matéria jornalística o que eles queriam lançar. Mas o Yuri Castilho custou quase 10 milhões de reais ao clube. Porque foi uma entrada de um milhão de reais. Tem mais quatro parcelas semestrais de dois milhões de reais. Só foram pagas duas parcelas semestrais. De quatro milhões. Ou seja, foram pagas... Foi pago um milhão e meio de entrada. E das quatro parcelas semestrais, o Ceará já pagou duas de dois milhões. Agora, pasmem, um leproso. Um leproso que chegou no Ceará Esporte Clube. E essa herança maldita deixada por essa raça de incompetentes. É porque eu já tinha uma думada por um milhão de mais... É por aqui. Obrigado.